Fala galera, tudo bem? Nesta aula de hoje a gente vai trabalhar com potenciação em suas propriedades. Fiquem atentos aí que a aula de hoje promete, viu? Bora lá? Vamos começar. Bom pessoal, a primeira regra básica é a seguinte. Toda potência de base 1 é igual a 1. Então eu tenho aqui, por exemplo, 1 elevado ao quadrado, vou ter como resultado sempre o número 1. 1 elevado a sexta potência também como resultado número 1. 1 elevado a 100, que eu vou ter como resultado também o número 1. Bom galera, a outra regra é a seguinte. Toda potência de expoente 1 é igual à base. Então se eu tenho aqui 2 elevado a 1, a base dessa potência é o número 2. Portanto, o resultado também vai ser 2. Se eu tenho 3 elevado a expoente 1, o resultado vai ser a própria base, que é o número 3. Se eu tenho 1.000 elevado a 1, o resultado dessa potência será também 1.000. Certo? Então não se esqueça desse detalhe. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Outra regra importante de potenciação é que toda potência de expoente 0 vale 1. Se eu tenho aqui, por exemplo, 1 elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1. Se eu tenho 2 elevado a 0, o resultado vai ser 1. Então, se eu tiver 10 elevado a 0, o resultado também vai ser 1. Então, a regra matemática é que toda potência de expoente 0 vale 1. Outra regra importante é que toda potência de base 10 é igual a 1 seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Por exemplo, se eu tenho aqui 10 elevado a 1, se o expoente é 1, eu vou ter apenas o 1 seguido de um zero. Se eu tenho 10 elevado ao quadrado, eu vou ter também o 1 seguido de dois zeros. Se eu tenho 10 elevado ao cubo, eu vou ter o 1 seguido de três zeros. Se eu tiver 10 elevado a 10 em potência, eu vou ter o 1 seguido de dez zeros. Então, você tem que observar muito o expoente. Se você tiver 10 elevado, por exemplo, à quinta potência, eu vou ter como resultado o 1 seguido de cinco zeros. Tudo bem? Então, você analisa o expoente e repete a quantidade de zeros seguido de um na frente.